Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve primos, mais um videozão simbora moleque Passando aqui pra iniciar mais um video pra vocês, no video de hoje é o seguinte Eu já ia sair agora, cheguei aqui em casa, já ia tomar um banho pra poder sair Só que do nada, eu vi essa moto aqui na garagem, sério, eu cheguei, juro que eu não vi Gustavo esteve aqui mais cedo, é... tipo eu saí né, Gustavo esteve aqui, pegou a minha XT com a minha mãe Pra quem não sabe eu tenho a XT vermelha e tal, e ele pegou a XT com a minha mãe Aí o que acontece, deixou a outra moto dele aqui, ele levou a XT porque entrou água no bloco da frente da XT Aí ele levou pra lá pra poder trocar a lâmpada, acabou estar estourando a lâmpada da frente da XT porque entrou água, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês essa moto aqui, é uma moto de uma montadinha Eu tinha um projeto de comprar uma moto pra fazer essa montadinha, só que eu não fiz ainda Tipo empurrei e saí empurrando o projeto, vai pra frente, vai pra frente E não comprei ainda, mas eu vou mostrar essa moto pra vocês aqui, é a moto Gustavo Vou mostrar porque querendo ou não, é uma moto que a gente não se vê direito na rua Querendo ou não, entre aspas, é uma moto única Mal a gente vê uma moto dessa na rua, vê mais em páginas de internet Eu acho que mais em São Paulo que tem, tipo, uma montadinha desse jeito que tá do Gustavo Eu acho que mais em dia um pessoal e no momento que tá do Gustavo Música Essa daqui é a montadinha do meu parceiro Gustavo Pra quem não sabe, é o seu documento aqui Pra quem não sabe, ele montou essa moto aqui do zero Ela era tipo, bem velha E outra, ele me falou que essa moto aqui era uma cargo Aquela moto que só tem o banco da frente E traz só pra carregar as coisas Ele montou essa moto desse jeitão aqui Ela não tava desse jeito, não tava com esses adesivos Ele montou desse jeito As rodas deixou dourado Ó, o motor, filho O principal dessa moto aqui, que é diferentão É que ela tá com motor 250 Esse motor é de leilão, tem documento, tem tudo Mas mano, imagina uma moto dessa Já é leve, uma moto que eu acho que é 125 É uma 99 com esse motor Imagina a força que tem esse motor aqui, rapaziada Sinceramente, assim, eu olhando esse projeto aqui Dá vontade de eu montar uma moto pra mim, tá ligado? Porque mano, é muito diferente Eu acho assim, como eu falei, quase ninguém tem Quase a gente não consegue ver na rua uma moto dessa É, eu acho que já pode tirar isso aí Tá ligado? Tá aqui em casa, quando a gente sai a gente coloca A gente resolveu sair hoje, né mano? Pra gravar um vídeo, tirar umas fotos, tirar umas stories Tirei uma máscara e fiquei caota É o que, meu? Eu por quê, mano? Tirei uma máscara e fiquei caota Eu acho que tu comprou essa moto Por quê? E não quer dizer, gente Na realidade, eu já cantei o Gustavo, tá? Cantei pra ele Já tentei, tipo, comprar essa moto, né? De hoje, só que, tipo, ele não quer me vender E eu penso assim, mano Eu acho melhor eu comprar uma e montar Daí fica mais legal Tipo assim, já que ele deixou essa moto aqui Vamos levantar o mistério Compre ou não compre? Se a galera dizer aqui Lucas, compra Eu vou começar a pesquisar e vou comprar mesmo Tá ligado? Porque, tipo, faz um tempinho que tu me falou que iria uma montadinha Aí eu entrei aqui e olhando só um cheio Como assim? Tudo isso que eu saio, eu falei Hã? Pô, eu mostrei Ali os caras tá brincando Não, mas realmente eu não comprei, parça Eu comprei, né? Muita gente sabe A minha CBR 600RR Que eu comprei esses dias Tem a CBR aqui, tem a minha XJ Tem a moto João que tal A XT aqui Tem a T-Funk, minha moto de grau, minha bike Enfim Mas eu não comprei essa moto do Gustavo Bota lá pra trás, mano Pode ligar Pode, mano Fica à vontade Ó pra aí No LED, parça Única Única Olha aqui, Henrique Já vi isso Já vi cara Com o T-C, pra botar o Velocê B-Twister E não marcar Essa aqui tava marcando Tá marcando? Mas ela não marca o combustível, eu acho Não, para de marcar Não, para de marcar O Gustavo falou que, tipo, ela não tava marcando o combustível Olha aí E aí? É pau na Serena Eu acho que... Eu acho não, com certeza, mano É uma moto leve de freio dessa moto Olha o disco de freio que a gente viu agora Mano, é uma moto que, tipo... É leve com um motor desse tamanhão Nossa, o lado do motor chega gostosinho, velho É a mesma coisa, o cara pegar uma bicicleta e botar o motor do CG Tá ligado? Pronto, tipo isso Porque ela é muito leve E, tipo... Tem esse motor desse tamanho, velho Muito gigante Motor 250 Então, uma moto dessa Tem até alerta Até alerta, pô Até alerta Completo de tudo, mano Além de tá com esse motor 250 Que é um motor gigantesco Pra uma moto dessa, tá ligado? Ela tem alerta Tem LED Tem a frente da CB Twister Aí eu disse Ah, Lucas Mas, tipo assim A curiosidade é Gustavo conseguiu regularizar Esse motor nessa moto Pega a tua experiência Tu acha que o Gustavo conseguiu regularizar Esse motor nessa moto, Passa? Eu acho que não, mano Porque, tipo, é muito potente Eu acho que se fosse um 160 Isso Ele conseguiria Eu também acho Se fosse um 160 Eu acho que ele conseguia, tá ligado? Tipo... Tipo aqui, ó Vem cá Essa minha Tifã aqui Que, no caso, é uma fã 2013-14 Ela tá com o motor Puxa ela, mano Por favor Puxa ela pra cá Pra quem não sabe Pra quem é novo aqui no canal Essa moto aqui é 2013 Modelo 2014 Ela já é aquele modelo Tipo, mais completão Só que, tipo Ela é 150 Mano, ela tá muito... Tá ligado? Ela é 150, Henrique Ela tá aqui Não ia pedir pra tu pegar o documento Pensei que minha carteira Tu pensou aqui Mas depois eu mostro Mas ela é 100 Ela é 150 no documento Tá ligado? No caso Ela é 150 com o motor 160 Esse motor também é do leilão Eu não consegui regularizar Porém Cabe de boa Sem adaptação nenhuma Só tirou o medo E colocou esse Sem adaptação nenhuma Mas lembrando Não pode Fazer isso, tá ligado? Não pode Tipo, se for pego Pode dar problema com a polícia Assim, questão de que não pode O motor tá regularizado assim Entre aspas, né? Porque tem o documento e tal Eu acho que nessa aí Também não pode 250 Por quê? Porque foi um motor muito pesado E o motor da moto Não é projetado pra esse peso Tá ligado? É isso aí Tipo, a moto não foi projetada Pra esse motor Foi bem adaptado? Foi Mas não pode, tá ligado? Resumindo Eu achei bem interessante Já que o Gustavo Deixou essa moto aqui Eu não sabia que ele ia deixar Eu pensei que ele fosse vir com alguém Pegar a estrela e levar pra lá Porque ele ficou de vir hoje Mas ele deixou a moto dele aqui O que é que vocês acham, rapaziada? Compro ou não pra fazer projeto? Na minha opinião É bom, tá ligado? Porque é coisa nova Tipo, comprar uma moto 1900 e lá vai caramba E tipo, pintar Pintar jogo de roda Motor Acho que fica bastante interessante E depois, quem sabe Posso fazer lá um sorteio Uma ríper pra vocês, tá ligado? Mas enfim Eu acho que eu vou ficar com essa aí pra mim Já que ele deixou aqui Eu vou esconder e botar lá atrás Acho que tem que ir Deixa eu pagar Você sabe que eu botei a máscara Sendo que tá aqui Ó Finalzinho, finalzinho, né? Não tem que nem essa coisa Não é que tem que ir Se eu for que a gente segurei Muita coisa Muita Já andou? Não Já dá assim Olha, ó Matos Ei, ei Eu quero muita É melhor vir pra rua, hein? É o mundo, bó É do cara Se espantar, pô Tipo, bem levezinho A frente leve Acho que nem gasolina tem E pressa De tirar Se eu cair, se essa moto ia pegar É o negócio que ele tá aí na CDS Tá ligado pro chão Tá ligado pro chão Mano, é muito toque, velho Toquezinho já quer sair, ó Toquezinho Ela já quer sair Pássio Mano Eu tenho que montar Uma bagunça Tipo assim Vai ficar único Eu não sei se tipo Se eu montar Eu posso comprar a moto Eu acho que é um pouco difícil Também achar, né, mano? Porque tipo Essa dele é em dia A gente tem que comprar Uma moto que seja em dia Porque se for parada pela polícia Alguma coisa A gente explica Não, é projeto e tal A moto tá em dia O que é que vocês acham? Tem uma montadinha vermelha Ela e a CG A CG levando pau Ela na frente Assim Ela pode correr muito Mas ela não dá pau na minha Tifã, papo Será? Será? O que é, pai? Bora dar um rolé com as duas agora Não se garante Bora Tu vai na Tifã, hein, amor Quem vai levar pau? Eu acho que é a Tifã Vai lá fora Pronto Eu vou com o Henrique Lagaru Papo, a gente Deu Vai ser feio Se perder Vai ser feio Vai tu e Henrique nessa E vai eu na Tifã Bora Agora? Ele tá pensando Vai, vai, vai na XJ Vai Aí Aí pegou pesado Se eu apanhar aí Eu sou ruim, filho A XJ Vamos lá Vamos dar uma volta nessa aqui Pra vocês verem aí Quem corre mais Essa daqui, ó, Tifã Já comenta aí Pra esse vídeo ficar muito longo Eu vou cortar Primeiro pra mostrar a moto A vocês aqui, ó Ó A tampa dela A tampa da 160 Eu acho assim, ó Que o que tá olhando nessa moto É só o quadro E o tanque e a escalinagem O restando é tudo de outra moto Tá ligado? A frente é dessa 60 Tá, com certeza Mano, reforçado Isso aí Tipo, ó O que tem nessa moto aí É só o quadro Tanque e a escalinagem assim Do banco Tem 250 carburada Tem o registro Tem o registro Eu acho que nem funciona Eu acho que não Mas tem carburada Então, é isso Vamos lá Vamos dar uma volta O João vai testar ela E eu vou na Tifã do Grau Pra gente ver qual é a moto Que corre mais, filho Comenta aí A gente já ia sair, rapaziada Só o que aconteceu Na hora que a gente tava aqui, ó A gente tá aqui, ó Olha lá Olha o que aconteceu Olha isso E o PRV, tá ligado? Passou aqui na frente A gente tá aqui, ó Ele passou Aí vocês... Ah, Lucas O que é que tem? A moto Gustavo Ela, tipo Tá modificada Só que não tá no documento Tô resumindo A gente sai agora Pra gravar um motovlog Se tiver alguma blitz por aqui A moto Gustavo vai ser revocada E a gente não quer que aconteça isso Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou aceitar o seu desafio Sim Só não vou aceitar hoje, passa Pronto, é bom que eu me preparo Me preparo psicologicamente, né? Eu não sei ver Então, é isso Vou ficando por aqui Deixa o like Deixa o comentário Escreve Segue o meu Instagram Que é esse Tá aparecendo na tela Que é só o que eu mais utilizo Assim que bater 30 mil likes aqui Eu solto o pau Que eu vou dar na spam Do meu amigo João Fechou? Então, é isso Vou ficando por aqui Lucas, Motovlog Falou, valeu Fui